O seu beijo, seu abraço é o que encaixa em mim O seu cheiro, seu jeitinho, quando sorri Sei, ainda lembra dos momentos que está guardado dentro do seu pensamento Tudo que a gente viveu, eu e você E quando fecha os olhos no pensamento Só vem você, parece um pesadelo Me olho no espelho e digo que vou te esquecer Vou superar, vou me amar Você tomou a decisão, cheguei à conclusão que agora vou mudar Vou superar, vou me amar Você tomou a decisão, cheguei à conclusão que agora vou mudar Vou superar Sei, ainda lembra dos momentos que está guardado dentro do seu pensamento Tudo que a gente viveu, eu e você E quando fecha os olhos no pensamento Só vem você, parece um pesadelo Me olho no espelho e digo que vou te esquecer Vou superar, vou me amar Você tomou a decisão, cheguei à conclusão que agora vou mudar Vou superar, vou me amar Você tomou a decisão, cheguei à conclusão que agora vou mudar Vou superar Mais um da fábrica, sucesso, Juracimates ao vivo